Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Tem magia no ar Joga aí! Joga os braços pro alto Deixe o som te levar Vem, vamos juntos dançar No balanço do água Nesse sol contágio Vem que eu vou te mostrar O que é requebrar No balanço do água Nesse sol contágio Vem que eu vou te mostrar O que é requebrar no instante Vem, 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 vem Dá uma requebradinha sem medo Vem com água remexer Vem, 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 vem Dá uma requebradinha Vem com água remexer Sai do chão, sai do chão Vem, 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 vem Eu quero ouvir Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Tem magia no ar Jogue os braços pro alto, eu quero ouvir Vem, vamos juntos, num passinho, vem No balanço do água, nesse som do táxi Vem, 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 vem Dá uma requebradinha sem medo Vem com água remexer Vem, 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 vem Dá uma requebradinha sem medo Vem com água remexer Vamos lá Ei, 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 ei Eu quero ver Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei